Então, eu recebi ontem a notícia de uma indicação como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, do Oscar. É muito chique isso. Esse ano eles estão diversificando, eles chamaram quase 50% de mulheres, finalmente, negros e o pessoal esse que produz fora do eixo do mundo, eu, por exemplo, periferia do mundo, o pessoal do Parasita também, eu vi que eles chamaram os atores para compor a academia. Isso é muito bom, porque democratiza essa premiação tão importante e para mim também é muito bom, porque eu vou acabar assistindo todos os longas e curtas em produções melhores, em produção do mundo, né? Isso é bom para abrir a minha cabeça também. Fiquei muito contente. Obrigado aí.